Lá na cidade de Córrego Fundo, um homem de 22 anos, ele ficou ferido após ser atingido por um tiro. No entanto, a suspeita é de um disparo acidental realizado pela própria vítima. De acordo com a polícia militar, os policiais foram acionados para comparecerem no pronto atendimento de Córrego Fundo, onde o homem havia dado entrada com ferimento provocado por arma de fogo. Por causa da posição do ferimento e de outros indícios, a polícia militar suspeita que o disparo foi realizado de forma acidental pelo próprio homem durante o manuseio ou condução da arma. Bem, após buscas nas proximidades da unidade hospitalar, os militares encontraram uma garruxa calibre 22 com um estojo deflagrado. Segundo a APM, o homem ferido é conhecido por envolvimento com tráfico de drogas e posse e porte ilegal de armas de fogo. Uma mulher de 22 anos que estava como acompanhante do homem na unidade acabou detida, pois estava com 39 papelotes de cocaína. Ainda de acordo com a polícia militar, os dois suspeitos limitaram-se a dizer que tudo aconteceu em uma praça na cidade de País. O homem ferido recebeu voz de prisão e ficou no hospital, sob cuidados médicos, com escolta policial. Já a mulher foi levada à delegacia, juntamente com as drogas e arma apreendidas.